E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogadê, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogadê, então bora lá reagir às batalhas, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, bora, 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 bora. E já vi essa cena, ou seja, eu falo sim do que eu já vi essa cena, gato preto no Matrix, só falha no seu sistema, só que não, acho que você não percebeu, e já que isso é Matrix, me apresenta, sou Morfeu, você teve um déjà vu, não foi questão de forte, você teve a sua visão morrendo de novo na noite, de novo na noite, aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico, vi espírito, eu já vi minha morte, mas eu pratico ele já vítreo, por isso que eu tô mudando, Cê tá ligado que cê tá fudido, não Matrix, é meu céu, eu sou meu, escolhido, razão esvelido pra morrer, por isso que agora nessa batalha cê vai perder, já que é Matrix, então não pega nada, porque eu sigo desviando dessas falsas decoradas. Eu queria desviar, eu queria desviar, mas sentou uma viatura, isso não acontecerá, sabe por que que ele tá fudido, se os pretos desviassem das balas do dia, acontecido 80 tiros? Mas em toda quebrada aconteceu 80 tiros, todo preto de gueto tem o último suspiro, mas só que na batalha, aqui eu já não miro, eu devolvo no mic, eu multiplico meus tiros. Eu não quero tiros, prefiro falas, pois rimas e vidas não mandam outros corpos para a fala, por isso que ele é papo corto, posso morrer, se eu não for prova viva, eu serei um exemplo morto. Eu também serei um exemplo morto, porque eu rimo muito, aqui é ser conforto, os jovens não tão mortos, você errou, otário, nós sofremos vida ao tamanho do santuário, pô. Fone, eu vou pagar pra ver, essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer, falou de bala, eu vou falar o que? É que literalmente os MCs de drop só tem isso a oferecer, demorou, só tem isso a oferecer, mas de drop sem língua, sem dar pra fazer, cê tá ligado, pique, mano, só vacilação? É porque meu drop compensa sua dicção. Eu me parei na dicção, responde pra mim, essa foi decorada ou não. Eu vou repetir o que eu falei no copo reto, o que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo. Só repetindo a rima, só que acabou, porque falta disciplina, igual contra o Black Panther, esse demente, porque você trava quando tem o Black Power em nossa frente. Eu não travo não, igual contra o Black Panther, eu fui campeão. Fala sério, cê acha que eu vou sair da média? Nunca teme o Black Panther quem tem os seus próprios dreads. É, mas você é um animal, eu vou deixar no lock igual dread natural, igual o Black Panther, ele é irreduzível, eu vou descendo pa... Hapa, encontrou seu nível? Puxa, fraca, sou super-homem invencível, eu já estive na plateia, aqui onde eu encontrei meu nível. Não subisível, virei o invencível E quando subi no palco eu virei o Senhor Incrível Virou o Senhor Incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita? Senhor Incrível tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Mais muito barulho, você é até braque Trocar as cores, só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores, ainda bem que eu sei sobre o colorismo Em questão de juntar as cores, avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul pra chegar nesse roxo É, então nem você junto vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco, mas não sou meu físico Eu falo só no espírito, você pensou que era bom Sabe por que? Que eu trouxe meu momento? Liderança e raiva, não ganha de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem, não convém Quando eu rimo meu mano é bem bem Por que? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul, existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Se é o pior é eu pensar que você é o mestre Entendeu? Sabe por que? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palma família, sou o primeiro round set Rimas em 3, 2, 1 Tô matando presente, rima tá em vista É remanescente ou sou renascentista? Cê já tá ligado que eu faço tipo um Xbox Dei um box e só foi conquista Só que agora cê perde Cê tá ligado ou não compete? Cê tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas Sem espera, não renasce nunca mais Você quer bater então Xbox nesse Rima mas não vou ter movimento É realmente eu sou um Xbox Porque o movimento eu trago aqui dentro Como o Kinect em Santos Se desconecte do que eu faço nesse momento É como uma rima É a minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi Oxigênio Se faltou então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento de vento e de brisa É por isso que ele traz Só que você é um controle sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta em vibe de família É Vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nós desenrola Tenho que ter dinheiro Pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso que eu sou verdadeiro Pra mim renascer Você tem que me matar primeiro Mata eu vou Mata Nego aqui mesada Tipo uma cabagló Broto com 2G igual Max Pay Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Cê tá ligado Cê é mais ou menos Como que você não vai reviver Esse sem long que faz desejos para o Breno Mas se eu morrer qual é o problema Eu vou pro outro plano Eu vejo outro mano Uou Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Uou Eu não sei se você entendeu Faltou oxigênio Por rir se nossa do freco Lá na estudante Achando que veria Eu sou o mutagênico Temer 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 Aí você tá entendendo Eu sou o filho casando com a tempestade É, mas tá de caô Tô ouvindo a raiva Uou Uou Tô ouvindo Que choveu Eles nem são opor Moisés Tô ouvindo É isso Tô ouvindo 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 Pelança Tô ouvindo Tô ouvindo Riva Quero Tô ouvindo Turma Assim 5 Mano, primeiro prega o amor, ganhou, vou pegar o ódio Isso que é moda, mano, o que seria o pódio? Eu preguei amor, eu preguei dor Foi por amor, não foi por pódio O amor, ele tem duas faces Entendeu que a parada, você é um ganga frouxa Falo de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa Você é o dois, reprovou, parça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a foda que tem duas faces Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor, e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara e você me aguardou Eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual é MC que tá rimando Eu não sei, eu não lembro Por isso mesmo que essa voz é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade O olho tá feliz, o outro é o olho tá triste Que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? Sim, 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 sim Isso é um transtorno de bipolaridade Que porra é que eu saí da minha rua e me abre minha boca E clara por linha nessa cidade E essa que é parada Com que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transportar do quê? Vai transportar do quê? Vai transportar de todo esse sentimento? Ou vai transportar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra ao vento? Ah, eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não é de coração Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso que eu lembro que você ficou no completo Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se se fodeu, o papel é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada, é o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio ou falar de um vídeo E no final, na taulino Falou de tijolo Minha rima é de antena Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma seu talento Dentro de um cubico O titular me titulo Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cuzão Você vence de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu, ô bola 8 Hoje você para na caçapa Morou? Realmente, você sabe que daqui a pouco eu copo o Paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora E aí o último a morrer É o último a morrer Relaxa, freestaleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aê maluco Cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista Pra artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Esconde no tua comunidade É o Lê MC Ele é uma educa Tem cara de chocido Também cara de chacota Até verbo e cantário Tu vai ficar na boca Tu parece até um índio Na embalagem Dá pra só ter tudo de vir Você cara tá fudido Olha ele quer cantar Contra o MC Peril Você cara lock Você não é quando é shopping Tu parece um índio Que casa na casa Com a colher no Tik Tok Só porra essa é sua fei Menor fala pra mim Que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee Vem cá calma parça Cante o manu verso aqui Hoje você passa Ai meu mano aqui Hoje você peca Cante da Shopee Cone frustrado do DRECA Vem cá calma Vem cá calma Vem cá calma Vem cá calma Eu vou demorando Eu vou pegando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando Esse verso pra plateia Até porque hoje Aqui eu falo do seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Provando Se hoje aqui Cê tá na dó Olha como é que eu chego Meu quarto Cê sabe que hoje Cê tá na pior Até porque na vantar Sabe né mano Que você não preja Falante índio Onde é que se fodeu Cê tá na ponta Do meu arco e flecha A ponta do arco e flecha Ei Esse cara não presta Ei Eu sou um cara Que não é trânsito Eu só tô fazendo Pânico na floresta Ei Calidade Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de fim Vou matar Vou decolar Vou espatejar E você vai falar Que é o melhor rap Que já ouviu Só que meu parceiro Você é escanto Realmente é o melhor rap Que eu já ouvi Depois de todos os outros Toda vida é do meu parceiro Por isso eu vou chegando O Akiyoshi tá lasgado É o pânico na floresta Também com essa cara de arrombado Não, não Cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é muito estudo Os que tava caçonara Subiram e assumiram Que no caçonaro Tu deitava no fundo do poço Repo que é forte Tá ligado o bando Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração de marcapazes Então não tem rap no posse Eu não faço isso pro pulse Só que fica tranquilo parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá vendendo meu parceiro Por isso agora mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia A gravidade é invertida Você tá no fundo todo O poço tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é Você tá ligado Esse é a prima Bagulho é muito doido E tá ligado É muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa Que incrível Mas prova que hoje Você é capojo Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá entendendo meu parceiro Eu tô chegando aqui agora Mano Hoje é o pau da morte Não precisa ir de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado Mano Esse é o pote Dá sorte Tu tira o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado Eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque tu acaba de fazer De só durante o idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Se gostar de se fazer É o suficiente Parceiro se faz necessário Já sabe como que é da vida Porque agora Todos os versos são fútil Você já sabe Que a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mostre só Utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Todas as vidas Tô tentando salvar Toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Você quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo E como não grava Eu não moro Mas sabe vai ser Quando eu faço Reposição Eu vim do geto Eu vim do geto Sabe por que o beat não bate Porque essa é a função do Barreto Porque você tá me entendendo Tenta o jeito que eu entro realmente Não adianta que eu Hoje que você se liga a frente É Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha riva Vai deixando o like Tá se inscrevendo no canal Todo dia No final Se deixando o like Tá se inscrevendo Olha o balde Bota o mosquito Se eu bato o palma Você morre Você tá entendendo Um bolado Um bolado Um bolado Um bolado Um bolado Um bolado Você não ia pisar em cima Nesse verso que agora eu me lábido Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É Da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelho Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando o caralho Ele não vai deixar o bagulho Passar por aqui Eu sei que você não entende Minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu gostei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora O rap não é pra você Você vê que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo ele fica falando Que o bagulho é como se fosse Uma faixa Mano eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho Muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der Não E daqui a primeira, segunda e terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual jovem dance Vou mudar minha vida Pode crer meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí? O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O on-piece existe O on-piece existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé Não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cá em lugares Que eu não fui feito sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que que tá acontecendo Na história Eu já tô morso Esse plateia pegando fogo Satisfação no passado Você até me ajudou Você na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje mano Eu te mato E me peço desculpa Pera Hoje eu mato Apela Maria Hoje você cai Não volta mais Você tá vendo Tentei imitar o Pêlos Que é tudo que você faz Entende? Isso é flow Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Foi foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Quem cê é isso Você não consegue Quem, quem Responde alguma coisa Conversar Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala Dá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Prenos Por isso mesmo Que agora eu vou Arrancar seu pescoço A semelhança Entre você e o Prenos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Eu te meto Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei Acabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat Eu me jazinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhã que acordei Vem chorando eu sorri Sempre dois que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi Que tinha batalha em GR Conheci o caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu via referências demais E autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, cê foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Cê tá ligado mano Que a gente sabe que a caminhada Dá pra caralho Eu não posso fazer Não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não, 20 mil sozinho em conjunto Cê tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correndo Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo o Marechão só o caminho Nós não procuramos atalho Caralho E o briga se pega Hip hop é meu emprego E sorriso é meu salário Conversa com pulheta Não ligo o horário Isso aqui não é um contra Pode fumar sua ponta Não tem como ser contra Sem adversário Tem que ter alguém Pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente Sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi Ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário Encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Você não vê inimigo E mesmo assim ele te mata Fica tranquilo Que eu tô parceiro Só chegando Mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano Eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano A sexta vida é dura E nessa Você trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando O adversário tá presente Tá ouvindo É o que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue De boa mano Pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu na sua mente Se acha que é boa Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer Ferver o caldeirão Conheço muito bem o adversário Nero Breno Subo um Bep Que era o Neck Que iria ali Pra contrário Cadê-se mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei tal Bepo se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza Vem punch Vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade Mano eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor Sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ovo Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos Eu sou o amor de novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Você tem maldade e vai pro aquela bolsa Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais fone no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno Se inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno Só é a spuntline Shinigami Sabe Shinigomes Breno Se te mata No Detroit Shinigami Você não sabe qual Eu vim fazer assim Na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno Mas acredita Que ainda falam umas loucuras E mesmo sem ninguém entender Eles ainda Você tá ligado? Quima improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Vai mudar nada Eu trouxe compromisso Tipo o pessoal falando Caralho foi foda O que que o Breno disse? Você tá ligado Que você se perdeu? Caralho Essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade Eu não faço frio Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel De ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Eu amo todo mundo Fora exatamente 31 minutos Rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou Tchau